Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e se você aí não é inscrito, se inscreva. É de graça. Eu não cobro nada por isso, né? Eu não cobro nada por isso. E vou falar de dois temas diferentes aqui e eu espero que você esteja entendendo. E depois eu vou estar falando de um outro tema aqui do qual eu não gosto de abordar, que é Big Brother. Eu acho uma nojeira isso, beleza? Sendo assim, se inscreva e eu quero estar deixando uma coisa bem clara aqui. Tudo que você faz na internet, você deve pesquisar fontes, olhar quem fez aquilo e avaliar. E depois, antes de você achar que alguém vai passar vergonha na internet, preste atenção para que você não passe vergonha na internet. Beleza? Beleza? O primeiro tema que eu vou falar aqui agora é do Arthur Mamãe Duval. Mamãe Falei... o Arthur... o Arthur Duval. O Mamãe Falei. Todo mundo sabe que o Arthur falou um monte de asneira lá naquele país, lá que eu não posso nem falar o nome que o YouTube corta a retenção aqui. E sim, eu abomino aquilo, não concordo com nada do que ele disse. Porém, 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 tem gente na internet que fala coisa muito pior. Tem gente na internet que fala coisa muito, mas muito pior. O que ele falou foi nojento. Mas o que as pessoas falam na internet é muito pior. O presidente do Brasil, por exemplo, você pode pegar aí uma fala dele que ele disse... Pesquisa no YouTube, eu não vou nem deixar aqui não. Pesquisa aí o que ele disse. Com esse negócio aí da Codive, que eu não vou falar o certo, não posso falar, senão acaba a retenção. Ele disse que não era coveiro. Ele foi cancelado por isso? Não. O que ele falou foi muito pior do que ele disse em relação... Foi muito pior em que o Arthur disse em relação a tudo isso que está acontecendo. Foi pior. Não estou passando pano para o Arthur igual eu disse. Eu abomino isso que ele disse. Vamos ser sensato aqui. O Arthur falou besteira sim, ele falou. Quem mais que falou besteira, que falou merda aqui? O Ronaldo Fenômeno. Foi um dos que falou que o Brasil não se faz copas com hospitais. O Ronaldo Fenômeno falou isso. E quem estava no governo nessa época? Vocês lembram muito bem? Aquela anta daquela ex-presidenta, ex-presidente que tinha aí. E o que o Lula já falou uma vez? O que o Lula já falou? Que ninguém... Vocês vão... Pesquisa o que o Lula falou. Eu gosto de comer uma cabritinha. Ah, então ele é exófilo. Ah. E lembre-se muito bem. O presidente do Brasil, ele já tem um vídeo dele falando aí que já comeu galinha. Não é galinha, chamando uma mulher de galinha mesmo. Animal. Ele falou isso. Então presta muito bem atenção aí pra vocês não saírem o petista e o bolsonarista falando mal de uma pessoa que está no meio. Os dois querendo engolir o Arthur por uma coisa que ele falou que é abominável. Só que os três já falaram coisas piores. E tem gente aí na internet que fala coisa muito pior. Vocês podem ter certeza absoluta. Agora vamos falar de uma pessoa que deu mole aí na internet. A pessoa falou besteira e assim... Eu tenho que fazer esse vídeo aqui pra falar a respeito disso. Eu assisti ontem uma live da Márcia, do canal De Frente com Marcinha, em que ela está falando de alguma coisa em relação a pessoas não... Como não passar vergonha na internet. Só que a Marcinha... Marcinha, me desculpe. Eu vou explicar aqui. Eu, Léo, Insane Sagaz, não tenho nada, absolutamente nada contra você. Você tem treta com o Kleber Ruff? Você tem treta com esse lixo dessa Fran Araújo? Que, por sinal, esse lixo dessa Fran Araújo, o Kleber é colega dela. Isso é problema dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não vou ser inimigo do cara ou vou começar a criticar o cara porque ele é colega dela. Eu simplesmente não gosto dela por achar ela uma crente sem vergonha, mentirosa e salafraia. Pra mim, é isso que ela é e não passa disso. Mas você, Marcinha, você cometeu um erro... Assim... Que não dá pra descrever. Eu vou estar deixando o print aqui do lado pra você ver o que você... O erro que você cometeu. Você quis colocar a culpa em uma pessoa de qual não é. Quem fez o comentário no canal da... Se eu não me engano, foi no canal da Fran? Não foi a Wanda que comentou. Foi essa pessoa aí. Dá uma observada. Viu os prints aí? Quem comentou? O nome é Wanda? Por acaso, é Wanda? Se você diz que é uma mulher que tem brilho no rosto, que você tem caráter, que você tem... Isso é o que você diz. Que você tem moral, que você tem seguidores, que não sei o quê. Isso não importa. Eu não quero saber se a sua bolsa custou mil, se custou dois... Se custou cinquenta centavos. Pra mim, não vale bosta nenhuma. Isso pra mim é... Isso pra mim e um pedaço de merda é a mesma coisa. Pra mim, uma pessoa que vive no Brasil, gasta uma fortuna numa bolsa dessa, sendo pobre, pra mim ela é mais idiota do que quem compra um copo de... um copo Stanley. Só pra você ter uma ideia. Pra mim também, quem compra esses copos Stanley é outro tipo de idiota. Comprar um copo... a pessoa gasta tempo pra comprar um copo que congela a bebida. Puta que pariu. Põe na porra da geladeira. Comprar um copo que congela a bebida. Para com isso. Você tá feio, gente. Pelo amor de Deus, Zê. No mais, é isso aí. Marcinha. Você sabe. Eu já entrei na sua live. Dei boa noite pra todo mundo. De uma maneira, eu fui... Fui tratado de forma ríspida. Mas isso não respinga em mim. Porque eu não tenho medo. Eu não tenho... Eu não devo nada pra ninguém aqui na internet. E mesmo que eu devo, mando pra puta que o pariu. Mando pra casa do caralho. Mas você fez uma injustiça com a Wanda. Você expôs um perfil que não é público aqui no YouTube. Por nada. E se você não sabe, o nome dela não é Wanda. Eu não vou expor que quem que é Wanda Portela. Porque se ela entrar na justiça contra você, vai ficar tão feio. É ter um poder... É assim... Vamos... Digamos que... Você não tá mexendo com a dona Rubia. Vou só explicar. Não é com a dona Rubia que você tá lidando. É com gente muito acima. Eu tô falando em relação a Wanda Portela. Não é de mim, não. Beleza? Se quem sabe interpretar, um pingo é letra. Eu já tô começando a ficar de saco cheio dessas mulheres que começam a fazer vídeo de outras pessoas que ela nem sabe da existência, ainda usa como se a pessoa tivesse passado vergonha. Você que tá passando vergonha. Para com isso. Tá feio. Igual eu disse. Não tenho nada contra você. Beleza? Um abraço do Léo. E se você aí não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Valeu, falou. Nossa, eu tô até esquecendo a minha fala de termina o vídeo. Um abraço do Léo. Insane Sagaz. Valeu, falou. E até mais. Tô ficando doido aqui, velho. Tchau, tchau.